Boa tarde, meu nome é Marcelo Silva Alonso, eu sou discente da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e hoje estou aqui com o título do trabalho, a percepção e as mudanças nos conhecimentos, atitudes e crenças referentes ao fenômeno das drogas. Em dois anos, eu falo como autores, nós temos também a Eluísa Jordão Domingos, Luciana de Souza Pereira de Magalhães, Silvana Vieira Chagas e Thaís Verônica Cardoso Vernaglia como orientadora. Bom, introdução. O uso de álcool e outras drogas é um grande problema de saúde pública, tanto no aspecto epidemiológico quanto no aspecto social, principalmente entre os jovens. o que torna um desafio. Estudos indicam que universitários apresentam índices mais elevados de experimentação, do uso de drogas e esse comportamento é evidenciado no mundo todo. Sendo assim, a consequência desse comportamento é preocupante, vista que esses jovens possuem tendências de praticar sexo inseguro, baixo desempenho escolar, desistências e depressão. O objetivo é analisar e descrever a percepção e as mudanças no conhecimento dos atitudes e crenças referentes ao alunos do primeiro e último ano de uma universidade pública. metodologia. Esse projeto foi aprovado pelo comitê de ética, um estudo quantitativo, transversal e descritivo. A amostra do estudo são estudantes da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que são maiores de 18 anos. E o critério de exclusão foram os alunos que não responderam o questionário inteiro. Bom, tendo a explicação na sala de aula, os alunos assinaram o termo de conhecimento livre e esclarecido e os instrumentos codificados para a coleta de dados foram o perfil sociodemográfico e o NEEDA. Alimentou-se depois um banco de dados para tratamento estatístico. Bom, discussão. A partir do ano de 2018, foi iniciada a segunda etapa acompanhamento follow-up desses estudantes com duração de dois anos. É importante ressaltar que a segunda etapa do projeto ainda está em fase de coleta, visto que o calendário acadêmico ficou paralisado devido à pandemia do coronavírus. Bom, no sociodemográfico nós temos 392 participantes, dentre eles 82,9% para os sexos femininos, 80,5 moradores da capital, 48,4% etnia branca e 78,4% moram com espaço. Essa é a tabela do sociodemográfico. E sobre o NEEDA foram dados aos estudantes algumas assertivas e este é o resultado. Minha educação básica sobre o alcoolismo é adequada. 45,7% dos estudantes do primeiro período concordaram com essa assertiva. E 26,5% dos estudantes do último período concordaram com essa assertiva. Eu penso que ao perguntar sobre o seu uso de óculos e outras drogas, para confirmar o paciente se incomodado e aflita, bom, 34,9% dos estudantes do primeiro ano discordaram dessa assertiva. Enquanto que 52,0% do último ano discordaram dessa assertiva. Os pacientes ficam irritados quando o enfermeiro pergunta sobre assuntos pessoais como o uso de álcool e outras drogas. Os estudantes do primeiro e último ano discordaram dessa assertiva. Se sentirem diferentes a essa assertiva. Não é provável que os pacientes falem a verdade sobre o seu uso de álcool e outras drogas enquanto entrevistados por um enfermeiro. 30,2% do primeiro ano discordaram dessa assertiva. E 47,2% do último ano discordaram dessa assertiva. A melhor maneira do enfermeiro assistir um paciente dependente de álcool e outras drogas é encaminhá-lo a um bom programa de tratamento. Os alunos do primeiro e último ano se sentirem indiferentes a essa questão. Os enfermeiros têm responsabilidade para intervir quando os pacientes estão usando drogas. Mesmo quando o problema de uso de drogas não é a principal razão do tratamento, a maioria dos estudantes do primeiro e último ano se sentirem indiferentes a essa questão. Bom, podemos observar, portanto, que mudanças significativas nas atitudes de crenças entre os alunos, iniciantes e concluintes de graduação. Esperamos que ao longo da formação profissionalizante e o contato com disciplinas que abordem a questão dos diversos adoecimentos, haja uma reflexão dos estudantes sobre as formas de abordagem, intervenção e tratamento aos usuários de múltiplas drogas. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto